Você está querendo comprar um carro semi novo com qualidade e procedência? Autoshopping Nações Unidas, a venda das Nações Unidas 22.505 em frente ao shopping SP Market. São 20 lojas, mais de mil veículos, tem financeiras avaliando seu crédito na hora, vistoria, despachante, corretora de seguros e eles estão comprando o seu carro e pagando à vista. Vamos conferir. Essa é a R2 Prime, trazendo uma EcoSport, Titanium 2015, manual, baixa quilometragem, a top de linha. Com desconto sai por R$ 56,990. E tem Fiat Strada 1.4 2021, cabine simples, baixa quilometragem, R$ 75,990. Na Vemark Multimarcas, tem X35 GLS 2016, abaixo da FIPE, a top de linha, R$ 77,990. E eu vou falar agora, enquanto você confere o estoque, de Prisma LT 2019, manual completo, bancos em couro, por R$ 63,990. Chegando, Gaiaz Veículos com Argo Drive 1.0 completo 2022, com multimídia, pneus novos, comando no volante R$ 67,990. E tem um grande estoque para você conferir. Mas eu vou destacar o Quid. É um Intense 2 2023, multimídia, câmera de ré, pneus novos R$ 67,990. Aqui na Via Volpe, você pode parcelar a entrada do seu carro em até 21 vezes no cartão. Por exemplo, tem Renault Duster 2.0 automático 2014, carro revisado por R$ 51,990. E tem Agile LTZ 1.4 manual 2014, em R$ 42,990. Vem negociar! BN Motors com Nissan Kicks S Direct 1.6 2019, o carro é automático com baixa quilometragem por R$ 84,990. E vamos falar de Jeep Renegade? É um Sport 1.8 2021, baixa quilometragem automático, único dono, R$ 89,990. Auto M Veículos chegando com Goltrend 2014, por R$ 39,990. E nesse estoque também tem Up, é um Run 2017, carro é automático completo, R$ 50,990. G3 Multimarcas, vem com Prisma LT 1.4 2012, único dono, por R$ 31,990. E tem Fox Prime 2012, único dono, teto solar, R$ 52 mil rodados, R$ 41,990. Qualquer um dos dois, transferência grátis. A R7 Motors, do lado de cá tem mais. E eu vou falar de uma Spin, é a Active 2019, com 65 mil quilômetros por R$ 87,990. E a HB20 Premium 2016, único dono, R$ 66.900, corre pra cá. A RS3 Veículos com Onix 1.4 LT automático 2019 com baixa quilometragem, R$ 71,990. E tem Jeep Compass, é um 2.0 longitude, o carro é automático 2018 com multimídia e banco de couro, R$ 103,990. E aí, escolheu? Então vem conferir de perto. Eles estão garantindo a melhor avaliação no seu usado, tem troca com troco e se você quiser só vender o seu carro, eles estão comprando e pagando à vista. Apoio Santander, tudo isso de domingo a domingo, Avenida das Nações Unidas, 22.505, em frente ao Shopping SP Market. Vem!